Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre saúde bucal, mais sobre qualidade de vida, sobre cuidar. Esse cuidar que eu vou falar para vocês, mais importante o cuidar de si próprio, cuidar da gente mesmo. Porque é a partir do cuidar da gente que a gente vai poder se habilitar para cuidar bem do próximo. Se a gente não cuidar da gente, bem cuidado, ninguém vai cuidar, porque o exemplo vem da gente. A gente aprende desde pequenininho, olhando a mãe, olhando o pai, olhando os exemplos que a gente tem. É a partir daí que a gente aprende. Então a gente olha e vê como aquela pessoa se cuida. Se aquela pessoa se cuida bem, você tem um referencial de que você precisa se cuidar bem. Se ela se cuida bem e cuida bem de você, então você já aprende desde cedo a se cuidar e a cuidar dos outros. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a valorizar. Obrigado. 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 Obrigado.